E nós vamos falar sobre essa doença conhecida como mão-pé-boca. O que é a doença mão-pé-boca, essa síndrome? Então, a síndrome mão-pé-boca é um vírus que causa, tá? E tem esse nome justamente porque ela afeta essas três regiões principais. O vírus é o... chama-se o coxac? O mais comum é o coxac, mas a gente tem outros. O grupo é o enterovírus. Então, vários vírus podem transmitir, mas o mais comum é o coxac. E tem esse nome porque ele atinge justamente essas áreas. A mão, o pé e a boca. Então, a criança começa apresentando uma febre. Dessa febre vai começar a aparecer, geralmente, umas úlceras na boca, que são bastante dolorosas. E aí, bolhas e manchas também vermelhas nas mãos e nos pés. Dura... é uma doença que a gente fala que é autolimitada. O que que significa? Ela vai terminar por si só. Não tem uma... A famosa expressão, dá e passa. Isso, exatamente. Aí, qual é esse período dela aí, dessa... Da doença manifestada toda? Então, o período da doença dura, geralmente, de sete a dez dias, no máximo. Tá? Então, a criança pode apresentar tudo isso e depois vai regredindo espontaneamente. Por exemplo, tendo em vista aí que a faixa ali de incidência, né? Que são crianças até, especialmente, até cinco anos. Hoje, a gente vê muitas escolas aí. Os meninos, antes disso, já estão na escola. Qual o cuidado, assim, para as escolas quanto... Há até informação, uma vez que Minas Gerais está vivendo esse surto, né? Dessa doença. Cuidado para as escolas quanto a essa síndrome. Então, foi interessante você falar nas escolas, porque o surto esse ano que a gente teve foi nas regiões do Barreiro e Noroeste. E aconteceu em duas escolas. Então, na escola, é a faixa etária que eu tenho, as crianças menores de cinco anos, que vão transmitir entre elas. Então, a gente fala que a transmissão é oral fecal. Então, oral, qualquer secreção da criança, da via aérea superior, da boca, da própria mão... O menino comeu o biscoitinho dele, o outro foi lá e comeu junto... Pode, pode pegar. Pode transmitir. Se ela estiver infectada, pode pegar. Foi lá ao banheiro e não lavou a mãozinha, tocou no outro, o outro, aí o contágio está estabelecido. Ou seja, o abraço, o próprio adulto. O adulto também pode apresentar a doença, às vezes ele não manifesta os sintomas igual a criança e está transmitindo. E ele passa, então, a ser um agente transmissor. Também. Não é? Olha... Então, beijando, abraçando, brinquedo de criança, pegou, tem que limpar. A gente tem que ter uma limpeza dos brinquedos da criança, ensinar as crianças a lavar as mãos depois de no banheiro. Em casa, vale aquela condição temporária de o copo daquela criança, o talher daquela criança. Sempre, sempre. Isso aí tem que ser feito em casa e nas escolas também observarem, especialmente, quem já está ali nos primeiros sintomas. Sim, quem está com os primeiros sintomas, já não deve ir à escola. Porque aí transmite para tudo. É justamente que a gente tem o surto por isso. A criança, às vezes, vai com uma febre, não sabe o que é, mas está indo na escola, passa uns dias e manifestou. Aí espalhou para as outras crianças. Aí, nesse meio tempo, já foi. Exatamente, porque a doença se transmite antes mesmo de apresentar os sintomas. Em termos ali, até eu pedi à produção para colocar algumas imagens para a gente ilustrar aqui o nosso bate-papo. Coloca na tela, então, por gentileza, produção. Ali, ó. Ali é algo bem evidenciado ali na mãozinha, né? Daquela criança, né, doutora? Sim. Aparece esse eritema, que é esse vermelho nas mãos e depois as bolhas, as manchas nas bocas, que são bastante dolorosas. Isso dificulta a alimentação da criança. Muitas vezes ela desidrata por causa disso, porque não consegue alimentar. Tá? E essas lesões ali, tanto nas mãos como na boca, a gente já sabe que dói. Olha, a questão tratativa dessa doença. Como que vamos trabalhar com ela? Uma vez que até a senhora falou que é autolimitada essa doença. Mas as lesões, é algo especial que precisa ser passado na boca? Como é feito? Então, o tratamento, a gente fala que tem que usar analgésico e os antitérmicos. Então, tipirona, paracetamol, um anti-inflamatório e só. Para controlar a febre e a dor. E a dor. Porque tem muita dor na boca. Nas mãos e nos pés, não. Mas a boca a gente tem muito. Essas aftas, úlceras, são muito dolorosas. Tá? E o principal, hidratação. A criança tem que ser hidratada, porque ela vai recusar os alimentos. Principalmente muito quente, muito salgado, pela dor. Então, o líquido tem que dar água, sucos, chás, sempre do morno ao frio, que ela vai aceitar melhor. Que é de maior, mais palatável para ela, né? Isso, isso. Dessas lesões, por exemplo, embora ali foi bem exemplificado, na palma da mão e na sola dos pés, mas pode ocorrer assim no dorso, assim, ou vai mais por aqui? Vai mais nas palmas, mas eu posso ter na região que a gente fala, região de fraldas. Então, muitas vezes, confunde com alergias, não é alergia. Então, em região de fraldas, nádegas, isso tudo pode ter, sim. Também pode. Pode. E nesse caso, por exemplo, papai e mamãe ficam preocupados até por, por exemplo, a catapora. Olha, vai marcar a criança, tem alguma questão para tratar, principalmente nessa área, ou até nas palmas da mão para não ter esse tipo de medo? Não, a gente não costuma ficar passando creme, porque depois você vai ver que vai descamar. Começa a descamar a pele. Até pela troca natural da pele. E aí, descamando, vai, não vai levar cicatriz, não vai manchar, isso não é catapora. Muita gente pergunta, isso não tem nada a ver com catapora. E se, então, vai fazer, só vai gerar o desconforto nas mãos, né, por não pegar nos pés, por não poder andar, etc. Fora disso, controlou a febre, sabendo que de 7 a 10 dias... Só tem, assim, né, a gente sempre tem que avisar, a única complicação é que é um vírus. O vírus pode ir para qualquer lugar do corpo. Então, pode levar a uma meningite? Pode, uma meningite viral. Mas isso é muito raro, então a gente sempre pede para observar o quê? Uma criança, a gente sempre observa. Por mais que seja uma doença autolimitada, comum, tranquila, ela pode levar a complicações. Então, viu que a criança prostrou demais, piorou, não está legal? Leva ao pediatra, leva num pronto-socorro para fazer uma nova avaliação. Agora, é importante também salientar, e eu gostaria, então, que você, por gentileza, falasse ao nosso público, aos papais, mamães, vovôs e vovós que nos assistem agora, sobre essa primeira fase, essa atenção ao cuidado do filho, para a gente evitar, ou pelo menos, evitar de transmitir essa doença aí. Certo. Então, a prevenção principal, desde já, é ensinar a criança a lavar as mãos, depois de usar o banheiro, depois de brincar, mexer na boca, e os próprios pais, trocou fralda da criança, tem que lavar as mãos. Pode passar pelas fezes. Então, a gente tem que lavar as mãos, tá? Segundo, ter a higiene semanal e, às vezes, até diária, dos brinquedos da criança. Água e sabão ou álcool absoluto, 70%. Preciso de plásticos, o que a criança põe na boca, tem que ter essa limpeza também, tá? Além da prevenção, isso, o cuidado na creche. Então, toda a creche, viu que a criança está fazendo febre? Não, levar o filho na aula, evitar, ter um diagnóstico primeiro, né? Porque o surdo começa aí. Buscar ali, nesse primeiro momento, é importante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.